Rapaziada, choveu bastante aqui na região recentemente e eu vim aqui ver o afluente do rio Capibaribe que fica entre Limoeiro e Feira Nova. É comum que quando chove muito na região, esta ponte aqui vem a transbordar. Depois de uma ou duas horas que eu saí daí, eu fiquei sabendo que a ponte transbordou rapaziada. Realmente ela estava bem cheia, ele estava chegando no limite já. Se vocês quiserem, depois eu posso passar lá para ver se realmente transbordou e posso fazer aí uma filmagem, umas imagens boas para vocês. Sério também que passou até no jornal e tudo mais, que interditaram a ponte porque realmente ficou ali transitável. Já é costume, já é comum que quando tem grandes volumes de chuva aqui, esta ponte aqui ela venha a transbordar. Mas enfim rapaziada, eu estou aqui filmando para mostrar a vocês, vejam só como é que está aqui a água, onde já está. Faltar bem pouco mesmo para transbordar, o pessoal está tudo pescando aqui na região, pegou até já hábito aqui, virou até um ponto turístico. Aqui temos uma alga, olha como é bonitinha, parece até uns tentáculos de um peixe na verdade, eu achei bem bonitinho. E veja aqui agora esta vista, este monte aqui, que coisa mais linda rapaziada, muito verde, muita árvore, paisagem muito linda, muito bonito tudo isso aqui rapaziada. É essa água aqui que abastece aqui toda a região, Feira Nova, Limoeiro, Glória do Goitá, todos os municípios captam água desta fluente aqui do Rio Caparibe para abastecer aí a sua população. Então é isso rapaziada, valeu, tamo junto, fui!